vai lá olá gente, boa noite ou quase boa noite, né, são quase seis horas, a gente daqui a pouquinho tá começando a apresentação de hoje do SIDIP a Ilone já tá aqui esperando ansiosa, animada pra falar pra vocês aguenta a mão mais cinco minutinhos e a gente começa oficialmente tá bom, deixa só o povo entrar e a gente colocar o pessoal também lá do Facebook pra assistir, tá bom? gente, a transmissão gente, também já dá pra acompanhar via Facebook, então se vocês tiverem algumas perguntas vão deixando já no chat, lá no Facebook também, a Ilone está preparadíssima vamos aí, vamos falar um pouquinho sobre a bibliometria e pesquisa tá mais um minutinho e a gente começa, gente, tá bom? a 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 Obrigado. 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 Só mais um minuto, gente, e a gente começa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas que seja boa noite a todos, boa noite a todas, é um prazer tê-los aqui Hoje nós temos uma apresentação muito interessante que em breve será feita pela Elone Antes de a gente começar, alguns recados paroquiais Essa apresentação também está sendo transmitida pelo Facebook Então, caso alguém esteja no Facebook nos ouvindo Você pode também fazer a sua pergunta no chat do Facebook E a gente vai recuperar de lá e trazer aqui ao final da fala da professora Elone Para que a sua pergunta seja respondida Aos colegas que estão aqui na RNP, na sala da RNP Vocês podem colocar as suas perguntas no chat, no bate-papo público Ou, eventualmente, se sentirem mais confortáveis, vocês podem diretamente pedir a palavra no microfone E falar Não precisamos fazer isto por escrito Mas, se vocês preferirem, eu vou acompanhando E conforme as perguntas vão chegando, eu passo as perguntas falando Para que quem esteja lá no Facebook possa ouvir a pergunta E as respostas Então, de novo, muito bem-vindos, muito bem-vindas É um prazer tê-los aqui E hoje a palestra é sobre métodos de pesquisa a partir da bibliometria Administrada pela professora Elone dos Santos Perim A professora Elone é doutoranda em gestão da informação Possui mestrado em ciência, gestão e tecnologia da informação Especialização em gestão pública Bacharelado em administração pública Especialização em educação Psicopedagogia E graduação em licenciatura em matemática Com habilitação em física É professora do quadro próprio do magistério E PDE na Secretaria de Estado da Educação Aqui no Paraná Tem experiência na área de educação nos níveis fundamental, médio e técnico Atua também na área de currículo e formação de professores No Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa Pesquisa nas áreas de educação Administração pública Gestão da informação Formação de professores e competências digitais Aos participantes que nos acompanham pela sala da RNP A gente solicita que desliguem seus microfones, cajos, estejam abertos E sua câmara para facilitar a transmissão E observe no chat o formulário para registrar a presença Que será informado durante o evento Aos participantes que nos acompanham via Facebook Fiquem atentos ao chat do PPGG Onde também será informado o formulário para registro da presença O registro da presença necessário para a emissão dos certificados Lembramos que os certificados só serão emitidos aos participantes que realizaram a sua inscrição Lá no site do evento 3 Boa noite a todos Bom evento a todos e todas E agora eu passo a palavra para a professora Ilone Obrigada Milton Boa noite a todos Espero que todos estejam bem A gente está no período atípico Estamos nos adaptando ainda A esse novo formato Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a pesquisa e a bibliometria Onde ela se aplica na pesquisa Em que ela pode nos auxiliar E lembrando que esta atividade estava prevista como uma oficina Que seria presencial em março ainda Quando a gente teve a suspensão do evento Mas nós estamos aqui adaptando Vamos ver se a gente consegue trazer para vocês As ideias básicas, principais É só uma introdução A gente não tem a pretensão de aprofundar o tema O objetivo é justamente trazer para o debate Exemplos, possibilidades do uso da bibliometria Enquanto ferramenta E enquanto metodologia de pesquisa também Eu queria contar para vocês Que eu não estou nessa área assim Por acaso, né Eu comecei lá em 2015 Quando eu fui para o mestrado em ciência, gestão e tecnologia da informação E teve um professor De uma das disciplinas de estratégia e informação Que nos desafiou, nos propôs Fazer um estudo bibliométrico É claro que não sabíamos, né Ninguém da turma tinha conhecimento sobre o que era a bibliometria Nós estávamos em áreas diversas, né Eu sou da educação, tinham cotadores Tinham, enfim, diversas áreas na turma E a gente não tinha nenhum conhecimento nessa área Diferente dos graduandos em gestão da informação Que já estudam isso na sua matriz curricular E foi assim que eu iniciei o estudo da bibliometria No começo a gente não tinha nem ideia do que era, né Não sabia nem buscar, né E eu diria que eu ainda sou uma iniciante A gente tem uma caminhada Cinco anos, eu diria que não é muito Mas eu estou me arriscando aqui a falar algumas coisas Com base nas experiências que eu tive Então, é assim, eu estou compartilhando com vocês Aquela caminhada que eu desenvolvi na pesquisa E junto dela a bibliometria que tem me auxiliado muito, né Recentemente eu defendi o projeto, né Na qualificação E a bibliometria fez parte dele, né Com certeza ela me apoiou, assim, nas decisões E me apoiou também na elaboração das estratégias Isso faz muita diferença Então nós vamos falar um pouquinho dos métodos de pesquisa E eu queria começar com uma pergunta Não sei se vocês são iniciantes Se você já tem uma experiência com bibliometria E com a pesquisa Mas eu queria saber por onde começar A pergunta que todo iniciante, pesquisador faz É, por onde começar O que fazer primeiro? Essa foi uma angústia que eu vivi, né Tá, eu tenho que fazer um estudo bibliométrico Mas e como? Por onde começa? Então foram caminhos que foram sendo construídos Né, e eu vou trazer um pouquinho dessas ideias Para a gente debater junto aqui, tá bom Esse aqui é um trabalho Eu trouxe só a título de ilustração E vamos usar, né As ideias aqui para fazer as buscas E discutir a bibliometria Esse, esse, essa figurinha que vocês estão vendo É uma rede, uma rede de termos Né, termos que foram encontrados em artigos Que a gente buscou na base de dados Web of Science E esse trabalho, ele foi para um congresso De avaliação do ensino superior Lá em Portugal, em 2018 E a intenção é que a gente investigasse A relação entre a aprendizagem Dos estudantes do ensino superior Mediados pela tecnologia Então foram três palavras Chave para a gente fazer a nossa pesquisa A aprendizagem, a tecnologia e o ensino superior Depois eu volto nele Esse foi só uma ideia inicial Para a gente ir pensando Né, convido vocês também a pensarem Quais os temas que vocês estão pesquisando Ou que gostariam de pesquisar Né, para a gente já construir Algumas ideias e noções aí E, afinal de contas O que é a bibliometria? Né, o que nós entendemos por isso? A bibliometria, ela tem Como finalidade, então Estudar, né, os aspectos Quantitativos Da produção, da disseminação E do uso da informação Registrada Onde está essa informação? Essa informação normalmente vem Nos artigos Nos livros Nas patentes Enfim Né, as Agora as redes sociais, né Também são fontes de informação Muito valiosas E que a gente Está aí Já vivenciando a bibliometria Também nesta área Os estudos bibliométricos, então Eles permitem que a gente Faça um diagnóstico Da produção científica Em relação a um tema Utiliza-se a análise Quantitativa e estatística Né, a bibliometria É basicamente Quantitativa Porque ela Ela trabalha muito Com números Né, com Ações Que vão definir Né, quantidades De artigos Quantidade de publicações Periódicos Relações Entre as instituições Os autores Os coautores Então Ela é uma Uma análise Quantitativa Mas Ela também tem O seu aspecto qualitativo Para que que serve Eu estudar Por exemplo A relação entre Os autores Que publicam Uma determinada área Não tem O aspecto Quantitativo Mas também Tem o aspecto Qualitativo É E Além Além disso Também Quando a gente Vai para o campo Da bibliometria Nós temos A visibilidade Da informação Bibliográfica Então Tudo aquilo Que foi produzido Em determinados momentos Da Né Da pesquisa Ele vai ser publicado E isso pode ser Resgatado É Tem algumas leis Eu trouxe as três clássicas Né Que Que são assim A base Para a bibliometria Então Todo iniciante Vai começar Por essas leis Tá E elas também São base Para outras Áreas Né Os Os indicadores A produtividade Científica Acadêmica E etc Elas derivam Daí Então As três leis A lei de Lótica Que vai verificar O padrão Da produção Científica Dos autores A gente pode Perguntar Por exemplo Quais são os autores Mais importantes Dentro de uma Determinada Área Científica É A lei de Bradford Vai analisar A produtividade E o grau De relevância Em periódicos É A gente pode Perguntar Por exemplo Quais periódicos São mais Conceituados E com melhores Publicações No tema De estudo Então Quando fazemos Essas perguntas Nós estamos Abordando De certa maneira As leis Tá A lei de ZIP Ela Verifica A frequência De palavras Em textos Ou em documentos E indica Para o pesquisador Que as palavras Mais usadas Indicam o assunto Do documento Então Para quem está Iniciando a pesquisa É muito interessante Identificar Quem escreve Sobre isso Quem são Os pesquisadores De referência Onde eles estão Né Em quais universidades Em quais países E também Se aqueles artigos Que você vai buscar Eles te dão Uma aderência Ao tema Que você quer pesquisar Quer dizer Eu vou lá no Google Digito lá O meu tema De pesquisa Por exemplo E o Google Vai me retornar 100 mil artigos Ou 100 mil documentos Ou até mais Né E aí Eu vou ler Os 100 mil artigos Como? Então Esse volume De informações Que é bastante amplo Ele precisa ser Selecionado Né Precisa filtrar Essas informações E precisa organizar Então Quando a gente Usa bibliometria A gente tem um pouquinho Mais de tranquilidade De poder dizer Essa Essa área Está Esses artigos Estão adequados A minha Área de pesquisa Né Nós vamos ver Com exemplos Aqui Mais adiante Então Resuminho A lei de Bradford Então Envolve Periódicos Né Aí Tem vários Indicadores Inclusive Algumas Controvérsias Né Sobre os Indicadores Dos periódicos No Brasil Nós temos O Pales No No mundo Nós temos JCR SJR E outros Né E eles não são Necessariamente Semelhantes Né Cada um tem A sua particularidade A lei de Lótica Que vai falar Dos autores Né Autores que são Citados É Quem produz Com quem Né Os coautores Enfim E a lei de ZIP Que vai tratar Das palavras Então Basicamente A gente vai falar Um pouquinho disso Tá E por onde começar Né Então nós temos Algumas etapas Que precisam ser Identificadas E eu vou tentar Aqui fazer Essas etapas Com vocês O ideal é que a gente Tivesse um computador Na mão ali E cada um fosse Fazendo junto Né Para a gente poder Acompanhar E fazendo Aprendendo Junto Né Mas enfim Vamos fazendo Se vocês tiverem Oportunidade Quiserem acompanhar Fiquem à vontade Então Primeiro A gente vai Para a base Né Base do que? Base de periódicos Base que publica Que tem artigos Que tem documentos Que nos interessam Para a pesquisa E vai Filtrar Depois a gente Vai baixar Esses arquivos No formato TXT Ou CSV Dependendo da base Né No caso Da Web of Science É o TXT Se formos Para Scopus Ela já fornece Um CSV E em ambos O Voz Viewer Pode ser utilizado Automaticamente A gente não precisa Ficar trabalhando Com esses arquivos A não ser Que venham Por exemplo Muitos artigos Repetidos Autores Que a indexação Lá na base Não foi adequada Por exemplo Tem Tem autores Que colocam Os dois nomes Né Nome e sobrenome Em outro artigo Coloca nome abreviado Aí lá no software Ele não reconhece Como o mesmo Autor A não ser Que você diga Para ele Então tem maneiras De a gente pegar E trabalhar isso Isso vai ficar Para uma próxima Oficina também Que é bastante Trabalhoso Mas é possível A gente fazer Essa organização Das informações Antes de colocar No vazio Mas Dá para a gente Ter uma ideia Muito boa De como estão Essas publicações Automaticamente Sem precisar Muito trabalho Com os Arquivos Das bases Então Essas etapas A gente tem que pensar Que Para um pesquisador Elas não são assim Ah Vou sair por aí Pesquisando aleatoriamente Não A gente vai primeiro Pegar a ideia Organizar essa ideia Encontrar os objetivos A justificativa Delinear o problema Isso demanda Algumas leituras Traçar hipóteses As partes da pesquisa Do início da pesquisa E então A gente vai para a base De dados Para verificar Se o nosso trabalho Ele tem Por exemplo Validade Se ele vai Se ele não está Desatualizado Não é um tema Que não Não se pesquisa mais Por exemplo Ou que a gente Já Já tem Esgotadas Né Algumas Ideias Então a base De dados Vai funcionar Aqui Para essa Verificação Dos trabalhos Para ver se Ninguém já Antes da gente Já publicou Sobre isso Já pesquisou Isso Então é muito importante Identificar os trabalhos Que a gente chama De estado da arte Né Que é o que Determina Todas aquelas Publicações Que já foram Realizadas Até o momento Em que a gente Definiu o tema De pesquisa Então o início Do estudo Bibliométrico Começa na base De dados Aí depois Você vai Coletar Né Documentos Artigos Enfim Tem patentes Tem uma série De questões Que a gente Pode definir De acordo Com o tema Né Aí depois A gente vai Definir O corpus Da pesquisa Né Quais artigos Vão fazer parte Da nossa pesquisa É Mas Para isso Nós temos Que fazer Antes ainda A estratégia De busca Né Lá na Web of Science Tem maneiras De pesquisar Que vão Determinar A quantidade De artigos Que ela vai Nos devolver Ou não Então Temos que fazer A estratégia De busca Depois ver Se esses resultados Estão compatíveis Né E Analisar Daí os dados Coletados E depois A gente vai Para o software De análise Tá O Voice Viewer Ele serve Como software De análise Então nós vamos Tentar fazer Esse processo Né Desde a busca Até a visualização Dos dados Com relação Para a gente Para a gente Filtrar As informações Né Então ela é Muito Prática E também Muito ampla Ela tem Muitos periódicos Indexados Nela E que acabam E que acabam Trazendo Para a gente Artigos Muito bons Então ela tem Aquela questão Da qualidade Né Da qualidade Da pesquisa Publicada E com uma amplitude Bastante grande Na área de educação Que é a área Que eu geralmente Pesquiso Ela traz Muita informação Relevante As copos Também As copos Já usei Inclusive Na minha Tese Eu estou Utilizando As duas Né E as duas São bem Interessantes Aí tem Que ver Em que Em que situação Que elas se aplicam Né Em cada Em cada área O Google Acadêmico É uma opção Apesar de que O Google Acadêmico Ele não Deixa a gente Exportar Os arquivos TXT Por exemplo Ele não sai No formato TXT Então a gente Não tem como Usar no VoiceView Por isso Eu limito O Google Acadêmico A busca De artigos Que por exemplo Eu não encontrei Em outras Bases Ou quando é Uma pesquisa Rápida Que eu preciso Descobrir um Tema Eu vou lá Para uma Leitura Preliminar Ele é bem Importante E Então Como acessar Vamos lá Essa parte Que eu quero Fazer na prática Com vocês Eu só vou Discutir aqui Um pouquinho Antes As estratégias De busca O que que é Uma estratégia De busca Então Primeiramente Vamos definir As palavras-chave Que palavras Nós vamos usar Para buscar Por que que eu vou Buscar essas palavras Normalmente Tem os tesauros Das bases Que nos ajudam A fazer Essa Essa identificação De quais palavras Tem adesão Ao nosso tema De pesquisa Aí nós vamos Usar os operadores Boleanos O end O not São os principais Que a gente pode usar E Podemos usar O parênteses Indica a ordem Que as palavras Devem aparecer Tem o asterisco Que substitui Caracteres Por exemplo Nessa pesquisa Que eu usei Como exemplo Inicial ali A gente usou A palavra learning Né Que é aprendizagem Mas Eu deixei Com asterisco Por que Porque tem variações Né Então Qualquer Palavra Que apareça Com essa Com essa inicial Ela pode Ser buscada Na hora Da pesquisa Na base Aí as aspas Que eu quero Exatamente Higher education Que dizer Educação superior Tem que aparecer Porque senão Ele vai achar Tudo que for Palavra education Vai aparecer Na minha busca Não é isso Que eu quero Por exemplo Quando eu pesquisei A educação superior Ali A educação básica Não me interessava Já na minha tese O que me interessa É a educação básica Então A A palavra já muda Né E tem também O ponto de interrogação Aqui Que você pode usar Como coringa Por exemplo As pessoas têm mania De escrever a palavra Brasil com Z Né E como é que a gente Vai achar Né Se você colocar com S Ele já não identifica E não acha o termo Para você Se você colocar O ponto de interrogação Ele vai buscar As duas As duas denominações Ali Com S Com Z E vai encontrar Tudo que estiver Se referindo Ao Brasil Note Note É não Né Eu não quero Artigos brasileiros Eu quero lá De outros países Então coloquei o note Mas Claro que esse aqui É só um exemplo Tá Na minha busca inicial Eu não usei O note Usei só o ent É Aqui tem um exemplo Esse aqui é da tese Tá gente Nós É Buscamos na Web of Science Sinais Copos E foi uma Uma pesquisa bem Trabalhosa Porque foram usados Os termos Veja que Foi pesquisado Competência 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 Que são denominações Diferentes Né Para representar A mesma coisa Então usei o asterisco Teacher Ou Or Professor Que no caso aqui Pode ser Encontrado Também na língua portuguesa Ou na língua inglesa E Digital Que aí Com o asterisco No final Que pode ter Digital Digitais Né E outras Denominações Não usei Veja que o note Aqui tá aparecendo Não usei Higher Education E não usei University Quer dizer Universidade Também não Não era o meu foco Além disso Foi refinado Dos últimos Cinco anos De 2015 A 2019 Na primeira busca O primeiro resultado Foi de 627 Artigos Aí Depois que foram Filtrados Caiu Para 470 Aí nós Filtramos Apenas os Artigos Conferências Outras Outros tipos De documento Não foram Buscados Aí nós Chegamos Então Depois de Ler os Resumos E verificar A aderência Ao tema Foram Selecionados 122 Artigos Aqui Nessa Pesquisa Em especial Eu usei Também Um método Chamado Método Ordinático Que faz Essa seleção Dos artigos E Arranqueia Eles De acordo Com A relevância Do tema Pessoal Está ouvindo Bem? Estamos sim Eloni Ótimo Obrigada Então Vejam Por que Pesquisar No tópico Vocês Vejam Que No artigo Aqui Na tela Anterior Tem a Palavra Tópico Isso aqui Foi copiado Lá da base Essa Estratégia Foi Desenhada Antes Mas ela Foi copiada Da base Lá Os termos Tá Por que Tópico O tópico Ele une Os três Elementos Eu vou Pesquisar Tudo que tiver Aquelas palavras No título Nas palavras Chave E Nos resultados Então Pesquisar No tópico É isso Eu poderia Pesquisar Só nas palavras Chave Por exemplo Ou só No título Ou só No resumo Ou Consorciar Dois Mas O ideal É que a gente Busque O máximo De informações Que forem Possíveis Então Vamos voltar Tirar Minha 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 Tela Agora Vocês vão Ficar Só com Meu áudio Para a gente Poder Não Deixar Travar Aqui E vou Apresentar A tela Tá Aline Milton Me avisa Me avisa Me avisa Em caso Não Estejamos Pode Ficar Tranquilo Tá Bom Então Vamos lá Periódicos Caves Quando nós Vamos Acessar A página Dos Periódicos A gente Acessa Esse Cáfio Aqui Que é Um Acesso Restrito Da Comunidade Acadêmica Federada Por isso Temos Que Acessar Pela Nossa Universidade E com O nosso Login Que é O login Do E-mail Institucional A partir Do momento Que acessamos A página Nós temos Acesso Liberado Nas Bases E em Todo Conteúdo Que estiver Dentro Do portal De periódicos Da Caves Então Aqui Eu vou Buscar Pela Base Porque Eu já Sei Qual Base Que eu Vou Usar Que é A Web Of Science Então Vamos Pesquisar A base No W Web Of Science Assim Eu imagino Que vocês Já tenham Essa Noção Já Fazem Pesquisa Já Tenham Essa Caminhada Com a Pesquisa Mas Assim Objetivo Era Realmente Fazer Uma Parte Bem Introdutória Bem Inicial Que Eu Sei Que Essa Parte Me Fez Muita Falta No Início Quando A Gente Não Teve Essa Oportunidade Teve Que Aprender Tudo Sozinho Então Vejam A Nossa Estratégia Inicial Vou Voltar Lá Na Na Parte Dos Slides Não Agora Com a Tela Não Dá Então Voltamos Aqui Era Higher Education No Tópico Com a Palavra Learn Com Asterisco E Também A Palavra Tecnologia Vamos Por Um Asterisco Aqui Também E Vou Pesquisar A A A A A O Que Que Eu Fiz Aqui Falta Lá Acho Que O Falta Um L O Aqui Ó Vamos Deixar Com Y Então Nós Temos Dez Mil Artigos E Outros Documentos Estão Vendo Aqui Ó Todo Meu Histórico De Pesquisa Foi Aqui Que Eu Copiei Lá Para O Histórico Para Me Ajudar A Dizer Eu Fiz Esse Processo Essa Estratégia De Busca Aqui Nós Podemos Então Filtrar Filtrar Vamos Aplicar Um Filtro Temporal Aqui De 2015 Vamos Filtrar Todos Os Anos De 2015 Até O Atual Tem Até Um Para o Ano Que Vem Ali Vamos Refinar Demora Um Poquinho Né Porque Sistemas Espero Que Não Cai Tá Lento O Negócio Consegui Acho Que Não Vou Conseguir Carregar Vamos Vamos ver A pergunta Então Esperar Um minutinho Ver Se carrega Lá Milton Posso Responder Tem duas Perguntas Que a Grazi Fez Tá Então Deixa eu Passar A primeira Delas Ela Pergunta Se Esse Software Que você Está Usando É Free E Se Existem Softures Free O que Que você Pode Falar Sobre Essas Soluções Para Visualização Sim O VozView Ele É Free Ele Não Tem Custo Nenhum E É Muito Fácil De Instalar Muito Tranquilo A Segunda Pergunta Já É Mais Sobre A Estratégia De Pesquisa Estratégia De Busca Como Você Comentou Ela Pergunta Ela Escreve Com Contusa Assim Grazi Eu vou Tentar Ler Como Você Escreveu Certo Porque Eu sou De São Paulo É Ficou Um Pico Diferente Quando Tu Não Tens Claro Quais Palavras Chaves Utilizar Ou Quando Tu Acreditas Que A Palavra Chave É Ideal E Te Retorna Poucos Estudos Isso Significa Que A Palavra Chave Não Representa O Todo Como Definir Melhor E Aí Ela Põe O Caso Dela No Meu Caso Estudo Sistemas De Alimentação No Sul Do Brasil Mas Se Eu Uso O Tópico Food System Com Asterisco And Tópico South Brasil No Web of Science E Me Retornam Apenas Sete Estudos Então O que ela está Questionando aqui é Como lidar com esse fato de que ela está ainda tateando Quais são as palavras Porque ela está achando poucos estudos E ela está em dúvida se ela está encontrando Todos os que existem Ou se realmente ela não está conseguindo pesquisar De maneira mais abrangente O tópico que interessa para ela Você tem alguma dica sobre isso Eloni Sim Nós estamos com O início Não sabemos ainda se essas palavras Elas fazem parte da pesquisa ou não E tem outra questão também Dependendo da língua Do país Eles usam outros termos Então fica muito atenta Ao Ao Tesauros As bases Normalmente tem Os Tesauros O portal da Capes também E É interessante Que você pegue alguns artigos Esse sete que você encontrou ali Por exemplo E verifique As palavras-chave Quais são Porque de repente Elas estão indexadas Com outros termos Não é aquele termo Que você está buscando Então é sempre bom Ficar atento Geralmente Retorna muito Artigo Tá Olha aqui Mesmo com o filtro temporal Nessa minha pesquisa aqui Ficaram 6.750 Então é muito artigo Para a gente analisar Aí que vem A questão Da visualização A partir do software Que é automática E que nos ajuda A fazer justamente Essa análise De saber Por que que nós temos Essa quantidade de artigos E quais são os autores Que escrevem Sobre isso Onde eles estão Quais as Como que eu posso melhorar A minha compreensão Quais autores eu vou ler Quais deles são importantes Vejam que na própria base Da Web of Science Nós podemos filtrar Por relevância Por exemplo O que que é a relevância A relevância aqui Ela vai indicar Os termos Que eu coloquei Na busca E que estão Aparecendo nos títulos Vejam que aqui Aparece os três termos No título Então ele é um artigo Muito relevante Ou você pode Também Observar O número De citações Então já é um filtro Que a base Te dá Por exemplo Esse aqui Que é o primeiro Ele tem 249 citações O segundo 229 citações 159 Então os Os artigos Eles podem já Fazer uma Pré Você pode fazer Uma pré-seleção Aqui na base Tá E uma outra Questão muito Importante É O arquivo Que a gente vai usar Para o VozViewer Visualizar Essas redes E fazer as análises Então Essa parte Do exportar Ela é muito Importante Você pode exportar Para o EndNote Que é o gerenciador De referências Pode exportar Para o Excel Se você quiser Trabalhar Com a planilha Eu fiz isso Na tese Porque eu juntei As duas bases Juntei as copies E a Web of Science Então eu Baixei um arquivo De edição E pode baixar Para outros Formatos De arquivo Também Quando você abre Outros formatos De arquivo Você pode baixar Só os da página Ou você pode Baixar de 500 A 500 Então não Ela não Não nos dá Esse arquivo Com mais de 500 Artigos Como aqui são 6 mil Eu teria que repetir No próximo aqui Baixo esses 500 Depois eu vou 501 Até mil Por exemplo Né A gente vai fazendo De 500 Vai baixando Arquivos separados E depois Junta Então vamos baixar Os primeiros 500 Aqui Aqui nós podemos Escolher Se queremos Autor Título Fonte Resumo Na nossa Na nossa planilha Na nossa informação Que vai para o Voz Ou se nós queremos O registro Completo Incluindo as referências Citadas Eu vou pegar o registro Completo Com as referências Porque ele é mais amplo E eu posso fazer Mais análises No caso No caso daquele artigo Que eu mandei lá Para o congresso Eu queria Só no autor No título Na fonte No resumo Então ele limita Alguns tipos de análise Por exemplo Eu só pude analisar Os autores E as palavras-chave As instituições Por exemplo As co-citações E outras análises Bibliométricas Não puderam ser feitas Nessa opção Então a gente vai Para o registro completo E aqui Vamos escolher De acordo com o computador Que você está trabalhando Você vai escolher Eu vou escolher aqui Um separado Portabulações Para o Windows E vou exportar Opa Até 500 Ele demora um pouquinho Também Mas ele baixa O arquivo lá Ok Muito bem Depois que baixamos O arquivo Esse arquivo A gente pode Até renomear Colocar Eu vou Por aqui Numa pasta Na pasta Do CDIP Que já tem Bastante coisa Eu vou colocar Esse meu arquivo E vou renomear Para Teste Muito bem O que eu vou fazer Com este arquivo agora Vejam Vou voltar um pouquinho Lá para a nossa tela Para a gente conversar Um pouquinho mais Então Só retomando Depois nós vamos Para a análise Novo As Viva Então nós acessamos O espaço Da CAPES Nós Nos logamos Com a nossa Conta institucional Nós fomos Para a base Fizemos a nossa Estratégia de busca Colocamos A nossa Estratégia na base E fizemos a busca Dos termos Que a gente Precisa Se quer De outra Anterior Aqui Aí Depois que a gente Tem o arquivo Ali Nós podemos Trabalhar Com esse Arquivo Mesmo No VozViewer Tá Mas o que Que é o VozViewer É um software Uma ferramenta Que vai Construir E visualizar Proporcionar Uma visualização Das redes Bibliométricas Então Ele é muito Prático Só que Para a gente Fazer essa análise Antes nós temos Que entender Um pouquinho Da bibliometria Né O que que é Essa tal De bibliometria Quando a gente Faz análise De coautores Por exemplo Nós podemos Perguntar Por exemplo Ali Que pesquisadores Trabalham juntos Como é a estrutura Social de uma área De pesquisa Né Quando eu fiz Essa busca Para a minha tese É Eu descobri Que a maior parte Dos pesquisadores No tema São da Europa Como que eu descobri? Fazendo Essa análise Dos autores E coautores Tá Então essa opção Ela permite O mapeamento De autores Organizações E países Bem como Das relações Estabelecidas Entre eles Outra análise Que a gente pode fazer Uma outra rede É Da concorrência A concorrência Ela faz O mapeamento Das palavras-chave Dos artigos E das concorrências Das palavras Nos textos E A gente pode Perguntar Por exemplo Que palavra-chave Vem sendo mais usadas Em cada período Determinado De tempo Que palavras São usadas Em conjunto Né Que é aquela Coisa da combinação Que a Grazi Perguntou agora Como que eu vou saber Que palavra eu uso Então Quando você Busca Faz uma primeira busca Faz essa análise Você pode também Verificar quais palavras Que mais apareceram Ali naqueles artigos E com isso Você pode De repente Definir uma nova estratégia Então Se as palavras Se repetem Em diversos documentos Os conceitos Relacionados A estas palavras Está relacionado Então A gente pode Saber Se aqueles artigos Representam O nosso tema De pesquisa Ou não A partir De uma análise De rede De palavras Ou Ocorrência Nós podemos Fazer também Uma análise De citação Mapeando os artigos Periódicos Autores Organizações Mais citados Vocês viram lá Direto na base A gente já tem Esse panorama Já podemos Fazer isso lá Né Mas No Vozvir Também é possível E quais são Os trabalhos Mais influentes Então Qual é o assunto Ou onde Que o assunto É mais pesquisado Quais são As organizações De referência Nesse tema Então A gente Compreende Que os autores Trabalhos E periódicos Mais citados São os mais Influentes Então Algumas questões Assim Que precisam Ser planejadas Antes Pensadas Que tipo De análise Eu vou fazer E para que Eu vou fazer Essa análise Vejam que aí É uma questão Qualitativa O acoplamento Bibliográfico Que mapeia Os trabalhos Os autores As revistas As instituições Que citam Conjuntamente O mesmo documento Quais são Os trabalhos E últimos Frontes De pesquisa Né Quem está Citando Quem Como que os autores Estão fazendo As suas pesquisas Onde eles estão Publicando E com quem Né Muito importante Isso Então Quanto mais Dois trabalhos Citam Trabalhos Parecidos Mais seu conteúdo Está relacionado Então Por exemplo Eu e Aline Vamos Publicar O mesmo tema Né Vamos Pesquisar O mesmo tema E nós citamos Os mesmos autores Isso quer dizer Que Se nós citamos Os mesmos autores O nosso conteúdo Está relacionado E a Cocitação Ela É a outra análise Né Que vai fazer O mapeamento Dos trabalhos Periódicos E autores Cocitados Em trabalhos Acadêmicos Então Aqui seria Que trabalhos São citados Juntos Por exemplo Eu citei O Chuyo Davenport A Aline também Citou O Chuyo Davenport O Milton Também citou Esses dois autores E isso quer dizer Que A co-citação Aqui Ela acontece Porque nós Estamos citando Os mesmos autores Quem são as organizações Centrais Neste campo De pesquisa Sempre tem Aqueles autores Que mais se destacam Ali Então Agora nós vamos fazer Vou lá novamente Para a tela Do Voz Viewer Agora E vamos fazer Essas análises O Voz Viewer Gente É bem fácil De instalar Para quem ainda Não usou Não se aventurou A conhecê-lo Sugiro que Que conheça Porque ele tem Uma interface Simples Apesar de que Ele está em inglês Esse é um Fator que dificulta Um pouco Mas a gente vai Aprendendo a manusear A minha versão É um pouquinho Anterior a essa Mas eu vou usá-la aqui Já tenho ele instalado Já está até Com uma figurinha aqui Mas ele tem Uma interface Bem tranquila Para mexer Primeiro que nós Temos a tela Aqui Vocês vejam que Quando mexe Com o mouse Ele já Já vai Identificar A relação Entre as palavras E aqui do lado Também tem Uma tela menor Que aí acontece Assim Se a gente for Dando zoom Aqui Vejam o que Que vai acontecendo Lá naquela tela Pequena Ele vai Focando Em Outras Áreas Se a gente Mexer Aqui na tela Ele vai Abrindo Para nós A visualização Aqui do lado Mas O que fazer Com aquele arquivo Da base Então nós Nós vamos Criar Aqui nós Temos várias Opções Depois eu sugiro Que vocês leiam O manual Dele Também Do Voz Viewer Que ele está Tem mais Sugestões Eu vou só Passar uma ideia Básica Inicial Para quem quiser Começar Mas assim Aprofundar É impossível A gente teria Que fazer um curso Inteiro De Voz Viewer Para Eu ainda não sei Muita coisa aqui Tem muita coisa Para aprender ainda Então aqui Nós temos Criar O mapa Baseado em Redes de dados Ou Em dados Bibliográficos Como nós vamos Trabalhar Com o arquivo Que veio direto Da base Nós não Trabalhamos Com nenhuma Planilha A parte Se poderia Criar uma Planilha E Colocar Isso como Um outro Tipo de arquivo Que ele aceita O page Aqui O gml Aqui Mas Como nós temos O nosso arquivo Já Pronto Então nós vamos Usar Os dados Bibliográficos Desse arquivo Porque a base Já exportou Para nós Esse tipo De arquivo Então nós temos Como formato Suportado aqui Pelo Rosviewer Os arquivos Da Web of Science Da Scopus Da PubMed Formato RIS Que ele é Compatível com Vários gerenciadores De referência E o Crossref Então No caso Da Web of Science Nós já vamos Ver aqui Vamos em frente Eu até Já Vamos pegar O arquivo Teste Teste TXT Então Vejam Uma questão Importante Aqui Está selecionado Web of Science Nesse tipo De De arquivo Ele vai entender Porque ele tem lá Os algoritmos Que fazem Toda análise Na Web of Science É diferente Da Scopus A Scopus Eu poderia Colocar Um arquivo CSV Vejam aqui Ele aceita O CSV Ele não aceita TXT Então selecionou A base No caso Aqui vamos usar A Web of Science E o TXT Que é o documento Vamos em frente Nesse documento Que nós baixamos Da Web of Science Nós podemos fazer Essas análises Co-autores Co-ocorrência Citação Acoplamento Bibliográfico E co-citação São esses Tipos De análises Que o software Permite No caso Dos co-autores A gente pode Pensar Nas organizações São as universidades Nos locais Em que esses Artigos São publicados Ou mesmo Os próprios Autores Para quem Está iniciando Na pesquisa É interessante Identificar Os autores Que estão Sendo Evidenciados Naquelas publicações Para você Ler Aqueles mais Relevantes Aqueles que tem Uma adesão Maior Artigos por autor 32 Dos 1426 Dos 1426 autores Tem 32 Que já publicaram Três artigos Se eu diminuir Para dois Sobe para 109 Então O número aí De itens De nomes De autores Então Então Desses 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 1.400 autores Selecionamos 109 Que tem No mínimo Dois artigos Publicados Aí Na base E aí A gente Vai Abrir Primeiro Uma planilha Desses autores Que estão Aqui os nomes Inclusive Se tiver Algum repetido Aqui na planilha A gente consegue Identificar Que é aquilo Que eu falei A indexação Este Por exemplo Vejam Que aqui Ele está Em primeiro Com 152 Citações Ele tem Bastante Relevância Os trabalhos Desse Ao Apenas O autor E o autor Enfim Essa rede Aqui está Maior Se a gente Dermos um Aqui Se dermos um Zoom Aqui na rede A gente Consegue Visualizar Melhor Esta rede Aqui Amarelo Azul E verde Uma rede Grande De autores Se nós Pegarmos Essa opção Aqui Nós também Vamos ter O filtro Temporal Aqui Quer dizer Quais são Os artigos De 2018 Quem escreveu Em 2018 Está em amarelo Quem escreveu Em 2015 Está em azul Então a gente Consegue também Fazer essa análise Quais são Os mais recentes Se quisermos Saber a densidade Dessa visualização Aqui A gente vai Lá nesse gráfico Nesse tipo de gráfico Que daí ele não Aparece lá Os clusters Que são As Os círculos Ali Vai aparecer Apenas as cores Também nós Podemos usar Essas opções Aqui De visualização Aqui seriam Mais Ornamentos Comentei Então quem escreve Mais Quem tem mais Artigos Está com círculo Maior Entre menos Artigos Ali tem Um círculo Menor E a relação Entre eles Então Aqui tem Bastante coisa Para explorar Nós podemos Usar Assim Muitas opções Dependendo Da nossa análise Do que nós Queremos E explorar Dá para fazer Muita coisa Aqui nesse software O que é legal Dele é que Nós já podemos Visualizar A partir Do arquivo Baixado lá Direto da base Não precisamos Ficar trabalhando Com este arquivo Aí eu Fiz a minha figura Ali O meu gráfico Eu vou salvar Então Eu posso salvar Como Aqui foi Um mínimo De dois Artigos É Co-autoria Contores Então este É o gráfico Dos co-autores Nós podemos Criar também Uma rede De palavras Então vai lá No criar O arquivo É o mesmo É claro Que se a gente Quisesse Baixar os Seis mil Arquivos Da base Nós teríamos Que abrir O TXT Colocar Juntar Todos os TXT Para daí Trazer para cá E é possível Fazer isso Só que dá mais trabalho Não é Simples assim Demanda mais tempo Então eu vou fazer A rede de palavras Com todas as palavras Poderia fazer Só dos autores Mas aqui Dá para usar Todas Vamos ver O que que sai O número Mínimo De palavras O número Mínimo Que aparece A palavra Cinco Vezes Vamos deixar Um pouquinho Maior Vamos deixar Trinta Vezes E o que que Acontece Olha quantos Termos Que aparecem Trinta Vezes Na base Ou nos Artigos Apenas Dezessete Termos Se a gente Diminuir Para dez O que que vai Acontecer Já sobe Para oitenta E cinco Termos Aparecem dez Vezes Nos documentos Do arquivo TXT Então vamos deixar Esses oitenta e cinco Que foram selecionados Aqui estão Vejam Aqui também Teríamos que usar Um tesauros E filtrar Porque nós temos Uma palavra Sem hífen Outra com hífen E elas aparecem Duas vezes Como se fossem Termos diferentes E é O mesmo Termo Então teria que filtrar Mas se fizermos Essa análise Aqui Direta Vejam As redes Cada cor Né Uma rede Representa As relações Entre os termos Né E aqui Quanto mais Aparece Né O termo Maior é Esse círculo Aqui Então gente Essas palavras Elas vão nos dar A ideia Do que Se realmente Aquilo que eu quero Pesquisar Tá relacionado Com esses termos Né Se esses termos Tem total relação Quer dizer Que eu estou No caminho certo Né Quer dizer Que essa minha busca E essa minha pesquisa Ela Foi válida Ah sim A Bianca Tá perguntando Aqui Sobre o Fundo Deixa eu voltar Lá pro Voz viewer Vamos criar De novo Então Só pra colocar Pergunta pro pessoal Que tá no Facebook Né A Bianca Perguntou Qual a diferença Entre o full counting E o fresh Now counting Do voz viewer E se existe Alguma recomendação De quando Usar Cada uma Isso Então aqui Todos os dados Você vai Usar Sempre todos Né Porque se você Colocar fresh Ou não Vamos ver O que que acontece Fechamos com 5 Não muda nada Né Muda só um pouquinho Na questão do gráfico Eu recomendo Assistir Aquela parte Que a Janete Fala Sobre essa parte Ela faz Um detalhamento Do voz viewer Que é bem interessante Né Que dá pra gente usar Inclusive Outras opções Aqui Que eu não vou Abordar agora Né Mas Dá pra gente Trabalhar Com Os clusters Por exemplo Aqui O primeiro cluster Que tem essas palavras Né Esses termos Aqui Tem A análise Que você pode Estar fazendo Né Em relação Aqui Se a gente mudar O que que acontece Se mudarmos Esses valores Então ele vai Alterando A rede Conforme A necessidade Aqui Era até bom A gente ampliar Um pouquinho Dar um zoom Pra ter uma visualização Melhor Né Aí Só tomar cuidado Na hora de salvar Porque Por exemplo Se você for usar No teu trabalho Essa rede aqui Você não vai conseguir Ver Inteaz Ficaram Espacinhos Maiores Aqui Fora do Do nosso Espaço Da visão E quando você Salva Ele vai salvar Exatamente O que está Aqui na nossa Visão Dentro desse Espaço Isso Então vamos Voltar lá Não sei Não sei se Responde Bianca Acho que Não Ficou Muito Claro Né Aqui São exemplos Só Eu trouxe Alguns Exemplos Ah Eu queria Falar Desse Aqui Quando a gente Fez Essa pesquisa Foi feito Um comparativo É É Com os Também Artigos Mais Recentes Na base Foi selecionado Lá na base Eu peguei os 500 artigos Mais recentes E os 500 artigos Mais citados E fiz A análise Das redes De palavras Para verificar Se havia Dispersão Se eram Diferentes E o que deu Para constatar É que eles Têm exatamente As mesmas Palavras Né Muda alguma coisinha, mas são muito parecidas, elas têm os mesmos termos aparecendo ali. Então, deu para usar os mesmos arquivos, no caso, para fazer esse comparativo. Então, os autores e as palavras dos mais citados e dos mais recentes, eles são os mesmos. Quer dizer que os autores mais citados, eles também estão publicando agora, nesse momento. Aqui também, as co-ocorrências daquele arquivo ali, com o recorte temporal, até 2017. Então, pelas cores, é possível fazer algumas análises aí. Outras análises, então, com relação ao acoplamento bibliográfico, né, aqui tem um gráficozinho desses autores, Grácia, Oliveira e Marcos, que é bem interessante para a gente entender, ó. Se tem dois documentos, A e B, e eles estão acoplados, eles, é porque eles citam os mesmos documentos. C, D, E e F, né, que é o que eu comentei, nós vamos citar lá os artigos, os autores, ícones da área. Então, nós podemos dizer que esses documentos A e B estão acoplados. Já a co-citação é um pouquinho diferente, ó, os documentos A e B são co-citados porque ambos são referenciados por esses outros. Então, vamos supor lá que, é, quatro pessoas que estão assistindo esta palestra pegaram os arquivos, os artigos A e B, e citaram os dois, ao mesmo tempo, nos artigos deles. Então, quer dizer que há uma co-citação aqui. tanto para documento quanto para artigo também vale, né? Então, o acoplamento bibliográfico consiste na união de artigos citando o mesmo documento, e a co-citação é a união de artigos citados pelos mesmos documentos. Uma diferença bastante sutil, mas que é importante observar. Então, as análises de citação e co-citação se resumem ali, ó. O número de citações recebidas por um documento, autor ou instituição, possibilita a avaliação da visibilidade e do impacto de um documento, autor ou instituição, na produção do conhecimento científico da área, ou tema sobre análise, permitindo a visualização da sua frente de pesquisa. análise de citação, né? Isso são as análises de citação, né? Que a gente usa bastante com relação aos periódicos, né? Quais são os periódicos que são mais citados? Geralmente esses são aqueles que a gente usa mais como referência para os trabalhos de pesquisa. E a análise de co-citação verifica a frequência com que duas referências da literatura são citadas juntas por uma literatura posterior, e pode ser usada para estabelecer o núcleo da literatura citada dentro de um determinado tema ou área em particular. Aqui os exemplos, que nós já vimos lá na prática também. A esse último aqui, é aquele arquivo que eu falei para vocês, que a gente tinha, que tinha baixado como planilha do Excel, aí foi feito uma seleção, né? Lido os resumos, verificado a adesão ao tema, e feito também um ranqueamento, usando o método de ordinário, que é, aí ele considera também questões como, por exemplo, o JCR dos periódicos, né? Que é o fator de impacto dos periódicos, e considera algumas outras questões, né? A atualidade do artigo também é considerada no método de ordinário. E aí depois transformamos em CSV, joga no VozView, e ele constrói a rede, né? E aqui, como as palavras aparecem, competência que mais aparece, verifica-se que teve bastante adesão ao meu tema, que era a competência do Centro Digital. Então, é uma análise que dá para fazer para a gente, digamos, economizar tempo, né? Porque você leu o resumo, selecionou os artigos e depois foi para o VozView e fez a análise. Aí, depois, claro, você vai ler os artigos como um todo, para fazer a parte da escrita, mas aqui já dá uma segurança maior de que você não vai perder tempo lendo artigos que não interessam. Então, retomando, nós temos aqui, então, a discussão de hoje. Ela foi sobre um pouquinho o que é a bibliometria, depois nós falamos sobre as etapas dos estudos bibliométricos, por onde começar, o que fazer, como acessar uma base de periódicos e, por fim, a visualização e algumas formas de análise no VozView. Só uma ideia breve, né? Para a gente começar, né? E depois do começo a gente vai longe ainda, né? Eu já fazem cinco anos que eu estou aí, não sei tudo, estou iniciante ainda, mas já me ajudou bastante, né? O uso da bibliometria na pesquisa, ela realmente é vantajosa. Nos economiza tempo e trabalho, tá bom? Muito obrigada, gente! Se tiver perguntas ainda... Tem uma aqui, já chegou uma do Rodrigo, tá? Ele pergunta para você se ao montar um mapa e encontrar os autores mais relevantes é possível acessá-los pelo VozViewer ou o software apenas me indica? Quais são os autores mais relevantes? Então, o VozViewer, ele é apenas um software de visualização, de construção de redes. Então, você não consegue... Até pode ser possível se você clicar no cluster, né? E ele estiver atrelado ao artigo. Mas, digamos, se o artigo estiver disponível. Mas, normalmente, você pega os autores e joga lá de volta no... Na Web of Science, né? Vai direto na base para localizar, tá bom? Deixa eu aproveitar. Você comentou sobre tesauros na sua resposta para a Grazi. Se me permite, eu vou inverter um pouco a sequência natural das coisas. Eu vou perguntar para a Grazi, se ela puder responder no chat, se ela conhece tesauros, já trabalhou com tesauros ou com vocabulário controlado. E se você puder, Eloni, comentar um pouquinho sobre isso, né? Olha só. Quer esperar a resposta? Vamos comentando. Deixa eu ver. A Grazi está digitando, mas se quiser... Se a gente quiser ir respondendo... Então, eu não me detive, assim, a olhar nas bases, né? Teria que fazer uma pesquisa mais detalhada. Mas o tesauro é muito útil, muito importante. Por exemplo, eu usei, na minha pesquisa de doutorado, que eu vou usar a Unesco. Por quê? Porque a Unesco é uma instituição que trabalha muito com competência digital. Então, eu fui até a base deles e pesquisei os termos que eles usam, né? Antes de fazer a minha busca. Então, dependendo da área, você encontra em determinadas bases também. Vamos até ver. Deixa eu dar uma sondadinha aqui. Se eu achar, eu já coloco na tela para vocês. Na Web of Science, eu não localizei, não consegui fazer essa pesquisa. Mas vale a pena vocês perderem um tempinho ali e procurar pelos tesauros. Acho que na Web of Science não tem. Alguma dessas bases não tem, mas se me permitiram me cumprimentar essa resposta, acho que você tocou o ponto principal, né? Também não é minha praia, tá? Mas tesauro ou vocabulário de controlado serve para a gente... Num determinado domínio de conhecimento, você estabelece algumas palavras que têm significados estabelecidos e que as pessoas devem usar ou deveriam usar para indexar seus documentos, para procurar artigos. Quem trabalha com educação, não é muito o meu caso, mas andei passando por isso recentemente, tem lá o tesauro da Inep. Suponho que você está preocupado com educação para pessoas com deficiência. Se você entrar lá no Inep, no tesauro, e procurar pessoas com deficiência, você vai descobrir que a palavra deficiência está associada a várias definições, né? Tem uma estrutura hierárquica de definições. E, por exemplo, o termo genérico deficiência pode levar você a pesquisar deficiência intelectual, que, na verdade, é um termo escolhido para um termo mais genérico, né? Que no tesauro é a biopsicologia do excepcional. E a deficiência intelectual, por sua vez, pode ser autismo, cretinismo, oligrofinia, pessoa com deficiência intelectual, síndrome de Down. Mas deficiência também pode ser deficiência sensorial, deficiência física, distúrbios psicofísicos. Ou seja, esses tesauros vão se distribuindo numa hierarquia de termos, e esses termos podem ser úteis para você descobrir algumas coisas que a tua estratégia de busca talvez não esteja buscando. Então, algumas bases de dados oferecem a pesquisa através de tesauros, e os tesauros podem ser úteis exatamente como a Ilona comentou, porque eles podem fazer você trafegar por termos que você não pesquisou diretamente. Tá? Ajuda nesse ponto. Certo? Então, só visualizando, complementando aqui o Milton, olha só os tesauros aqui, o tesauro da Unesco. Os termos são bastante utilizados, porque aí você tem mais segurança de que vai encontrar os artigos certos de acordo com aquelas palavras, para você saber qual termo usar, né? Vai lá nas bases. Eu acho que a Scopus deve ter, mas teria que dar uma olhada, tá? Eu não fiz essa análise dos tesauros aí nas bases. Fica para uma próxima ocasião a gente fazer talvez essa abordagem, né? Tem uma outra pergunta da Juliana agora, né? Professora, boa noite. Fiquei com a impressão de que a senhora exportou o arquivo da Web of Sciences e o analisou direitamente no VozViewer. Minha pergunta tem relação a filtrar pesquisas prévias que não tenham a ver com o nosso interesse. Na sua tese, em que momento a senhora fez triagem e o descarte de artigos? Antes de colocar no VozViewer ou depois? Antes. Antes. Aí, por quê? Por que que eu fiz isso? Eu poderia ter usado, do jeito que nós fizemos aqui, eu poderia ter feito. Se eu fosse usar apenas uma base, certo? O problema é que eu usei duas. E aí o TXT e o CSV, né? No caso, o TXT, que é o arquivo da Web of Sciences, e o CSV, que é da Scopus, eles não são no mesmo formato. E aí, como que eu vou juntar isso? Por isso que eu baixei uma planilha, trabalhei com a planilha, também para usar o método de ordinate, eu precisava trabalhar separadamente numa planilha, porque daí a gente ia lá no periódico, achava o JCR do periódico, colocava aí, aplicava os filtros por ano, né? Seleção dos artigos por ano. Foi colocado também a questão ali dos artigos repetidos, tem que tirar os artigos, porque a Web of Science publica vários periódicos que a Scopus também publica, né? Eles juntam esses periódicos das revistas, e pode ser que as revistas estejam indexadas nas duas bases. Então, consequentemente, vai ter muito artigo repetido. No meu caso, eu achei mais de 30, acho que foram 35 artigos repetidos que apareceram nas duas bases. Então, eu fiz essa análise antes. Antes do VozViewer. Aí o VozViewer foi para a finalização. Tem outros softwares que fazem essa análise prévia, por exemplo, o Pagic. Não sei lidar com ele, não tive tempo de mexer, até quero. Esse vai ser o meu caminho futuro para as próximas pesquisas, é aprender a mexer com esses softwares que trabalham com as planilhas, com os arquivos originais ali. Também dá para indexar, fazer o próprio tesauro, né? Você construir, eu quero, por exemplo, juntar aquele autor que tinha lá um W em uma e na outra não aparecia o W. Quero que o software reconheça como um só. Eu posso fazer isso. Eu recomendo que vocês assistam. Entrem na página do Facebook aqui do programa, onde está sendo transmitido esse evento. Tem também lá o link do YouTube, que é do pessoal da biblioteca. A Janete fez um detalhamento do VozViewer essa semana. Não, sexta-feira ela falou sobre o VozViewer e traz com bastante riqueza de detalhes. Isso, joia, isso mesmo. Então, aproveitem e aprofundem aí e fica aí algumas dicas nessa área aí. É um caminho percorrer, mas é possível. E é gostoso. Depois que a gente aprende a trabalhar com o software, ele fica bem tranquilo e muito mais fácil. Eu vou esperar ver se aparece mais alguma pergunta. Tinha alguém digitando aqui. Acho que é o link da... Isso, está ali o link para quem quiser. Na live da Janete. Da Janete. Elônio, enquanto as perguntas não chegam me permita perguntar eu mesmo para você se não me interessa, eu não conheço muito pouco disso mas agora que você percorrendo o caminho que você fez se você fosse fazer de novo o seu trabalho ou como você falou os seus desafios dos próximos como é que você faria a sua estratégia o que mudou na sua estratégia antes e o que mudou na maneira de você encarar o próprio processo de pesquisa é, Bilton, a gente quando começa na pesquisa a gente não para mais inclusive, hoje quando eu fui retomar algumas coisas lembrar e fazer uma análise, eu vi que a própria Web of Science no meu tema, com aquela estratégia de busca a mesma estratégia ela já trouxe muito mais artigos, porque já tem publicações novas então, o que o que eu usaria agora é a atualização né, você trabalhar com eu precisei até 2019 então agora seria 2020 2021 que já tem artigos aí lançados mas a estratégia está certinha porque ela me deu artigos exatamente do tema que eu gostaria deu uma referência um referencial teórico assim, vasto e muito interessante porque é é bem aquilo que a gente precisava ler mesmo sabe então a estratégia está correta só precisa atualizar e isso é constante né, se você quiser continuar pesquisando o tema vai ter que atualizar outra coisa é expandir para outras bases no caso eu já usei a Scopus e a Web of Science agora eu quero ver se eu consigo fazer mais uma pelo menos até a defesa final tem uma pergunta da Grazia que acabou de chegar que pergunta quais as diferenças entre bibliometria revisão sistemática da literatura e mapeamento sistemático de literatura na tua opinião e conhecimento é são coisas distintas tá a bibliometria é uma análise quantitativa tá você vai ver lá quantos autores publicam tal tema né quais são os termos que mais aparecem né são duas análises que a gente pode fazer usando a bibliometria aí veja foi boa essa sua pergunta porque acho que faltou na minha fala exatamente isso quando a gente faz análise bibliométrica a gente tem os artigos né a gente tem os autores aqueles autores que tem maior relevância para o nosso tema aí o que que eu fiz com os 113 artigos que me resultaram no final que aparece ali naquela figura deixa eu pegar ela de volta aqui ó nessa figurinha aqui são os termos são os termos principais dos 103 artigos selecionados o que que a gente faz com eles a gente vai ler né vai fazer a leitura e a partir da leitura você faz o teu referencial teórico a partir de uma revisão sistemática né é confuso porque a revisão sistemática tem horas que ela se confunde um pouco né com a bibliometria mas eu vejo como coisas distintas você usa a bibliometria para fazer essa análise quantitativa a partir do momento que você tem os autores que você tem os artigos aí você vai fazer a tua revisão sistemática que aí é é leitura e construção do texto e se era isso tua dúvida isso mais perguntas alguma pergunta a mais tem a Juliana digitando só um minutinho lembrando que o pessoal também no Facebook que está nos acompanhando também pode fazer as perguntas que a gente vai responder por aqui também se não temos mais perguntas então vamos agradecer a gentileza e a disponibilidade da professora Elone por nos brindar com essa apresentação foi bastante interessante e eu tenho certeza que serviu para todos nós e certamente vai nos ajudar caso alguém tenha perguntas pode mandar para a própria Elone ela deixou disponível o e-mail acho que a gente pode ela fez questão de lembrar para as apresentações da Janete e vira e mexe tem alguma coisa sobre isso no próprio dos eventos que o PPGG promove alguns de vocês podem inclusive se não forem alunos do programa eventualmente tentar fazer uma disciplina dessas de escrita acadêmica redação científica nos quais alguns desses temas são tratados por exemplo uso de tesauros e pesquisas mais sofisticadas como aluno especial ou ouvinte coisa que o Vargas sempre tem essa chance eu mesmo gostei muito de uma que fiz recentemente com o professor Rodrigo no qual a gente passou por esses temas de pesquisas com tesauros e vocabulário controlado então é também um convite a conhecer um pouco mais o programa de gestão da informação para quem ainda não conhece vir até nós e conversar com a gente e conhecer tá obrigada obrigada Elone foi realmente um prazer tê-la aqui né obrigado a todos pela participação esperamos poder contar com vocês nos próximos eventos temos dias cheios pela frente e espero que que continuem participando e a gente se vê em breve muito obrigado eu queria eu queria finalizar uma palavrinha aqui e dizer o seguinte olha nós estávamos com o SIDIP lá em março pronto né e foi suspenso na semana do isolamento que decretou esse isolamento e agora retomando a gente percebe assim nossa nos superamos né e mais essa tarefa então parabéns a vocês também que estão organizando o evento agradeço muito pela oportunidade gostei de estar aqui e qualquer dúvida também pode mandar e-mail aí que a gente vai conversando tá bom abraço gente até mais obrigadão Elone pessoal que ainda não respondeu o formulário de presença lembrem de responder a gente vai deixar ainda hoje aberto para emissão dos certificados e pessoal muito obrigado pela participação amanhã temos mais um evento se eu não me engano amanhã pela manhã lá pelas nove horas da manhã então a gente convida vocês a participarem conosco novamente muito obrigada boa noite a todos e todas boa noite e aí e aí Obrigado.